Um segundinho só que eu atrapalhar abro aqui. Prontinho. Bom, eu precisava de uma confirmação. Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem agora? Bom pessoal, beleza. Então vamos começar aqui de novo. Nessa live aqui nós vamos começar a entrar aqui no assunto de radiestesia aplicada a terapias. É um tema bastante profundo. Tem muita coisa que poderia ser dita. Nós poderíamos, na verdade, fazer várias lives sobre esse mesmo tema. E a ideia não é só essa live. É ter pelo menos mais uma já falando da radiestesia aplicada a terapias. Então nós vamos fazer que nem da outra vez. Eu vou dividir um pouco. Essa live de hoje nós vamos falar da radiestesia aplicada a terapias mais na parte diagnóstico vibracional, na parte de análise, de captar informações. Ok? E na próxima, que é na terça que vem, aí nós vamos entrar na questão da radiestesia já aplicado na parte do tratamento vibracional, os mecanismos, meios que podem ser empregados. Tá certo? Então aqui nós vamos começar aqui mostrando um pouco do potencial da radiestesia dentro do campo terapêutico, porque apesar de ser a ser a área em que a parte terapêutica, apesar de ser a área em que a radiestesia mais é conhecida, ainda falta saber de muita coisa. As pessoas não têm muitas informações. Então eu vou começar aqui contando para vocês algumas histórias muito curtidas do potencial da radiestesia dentro da área terapêutica, principalmente para quem está chegando agora na radiestesia poder entender. Então aqui, contando para vocês algumas historinhas aqui acerca da radiestesia aplicada a terapias. Essa foi realmente com o meu professor. E imagina, uma pessoa vai conversar com o meu professor de radiestesia, José Carlos Anarotti. E aí chega lá, a pessoa tem um problema na tireoide. Ela já sabia que tinha, ela foi procurar um tratamento vibracional para colocar ali junto com o tratamento que ela já fazia em alopatia. E aí ela vai lá e quando ela sai de lá está totalmente revoltada. Ela conversa comigo e diz, Sérgio, nunca mais eu volto, não quero nunca mais saber dessa história. Por que? Eu fui lá, eu falei que meu problema era de tireoide. Quando eu saí de lá, o cara tinha feito todo um tratamento para minha hipófise. Ele falou que eu precisava de todo um tratamento energético para minha hipófise. E aí, o que que aconteceu? Passou no caso, a pessoa com essa revolta toda, acabou nem fazendo o tratamento. Dois meses depois, a pessoa estava internada. Problema na hipófise. Ok? Aí, esse foi um caso. Outro caso aconteceu comigo. Então, a pessoa me procura, problema cardíaco, faço uma avaliação, falo de começar um tratamento tratando a garganta. A pessoa não quis, ah não, meu irmão, o problema dele é cardíaco e tal, não queremos. Passa dois dias, a pessoa entra em contato e fala, não, por favor, comece. Meu irmão está internado com problema na garganta. Ok? Então, essas são algumas situações aí que mostram como a radiestesia pode ser útil dentro do campo terapêutico. Eu posso citar várias outras. Caso de pessoas, por exemplo, que tinham sérios problemas com insônia, com problemas durante a noite e tudo, fizemos uma avaliação terapêutica para a pessoa, mudamos a cama da pessoa de lugar e a pessoa simplesmente encontrou uma solução. Ok? Nós temos aí centenas de casos que nós colecionamos através dos templos. Então, isso dá uma ideia um pouco desse potencial da radiestesia aplicada em terapias. Assim, boa noite para quem está chegando. Ok? Nós tivemos aí duas instabilidades. Ok? Agora mudei a conexão. Vamos torcer agora para seguir em frente. Tá? E eu vou mencionar aqui para vocês qual que é o grande lance da radiestesia dentro do campo terapêutico, que muita gente talvez não tenha ainda percebido. Mesmo pessoas que já praticaram um pouco de radiestesia ou pessoas que estão se informando. Uma das características que fazem a radiestesia ser muito importante dentro do campo terapêutico é que é o seguinte. A radiestesia, eu falo que ela é uma arte verdadeiramente holística. Ok? A radiestesia, ela realmente é uma arte bem holística mesmo. Ok? Então, ela consegue avaliar os casos a partir de diversos focos, a partir de diversos ângulos. Você consegue, através da radiestesia, observar o mesmo problema sob diversas óticas. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Tem várias terapias que elas são bastante impactantes, profundas. Elas são terapias que funcionam muito bem. Ok? Mas a maioria das terapias tem seus limites. Certo? Vamos pegar acupuntura, por exemplo. E aqui já não é criticar, não é nada disso. Eu sou acupunturista, eu acho fantástico. A acupuntura é uma arte fantástica. Agora, se o problema da pessoa está ligado, por exemplo, ao desequilíbrio de energia no ambiente que essa pessoa mora, são pouquíssimas áreas que vão conseguir detectar isso. Se o problema da pessoa está em um outro nível, que não exatamente o físico, está em um energético mais profundo, ok? Não são todas as áreas que vão conseguir detectar isso. Se você tem uma influência psíquica externa em cima daquela pessoa, a maioria das técnicas, elas não conseguem fazer essa detecção. Ok? Por quê? Porque elas não são preparadas para isso, a primeira coisa. E a radiestesia não. Você consegue observar o mesmo caso, como eu falei, por diversas óticas. É como se você pegasse uma cebola e fosse descascando. Você vai vendo aquilo que está na camada interna e na camada mais interna e na camada mais interna ainda. Então, você consegue perceber se o problema da pessoa está relacionado a causas físicas, emocionais, mentais, espirituais, porque o espiritual é parte também da dimensão humana. Você consegue perceber se o problema da pessoa está relacionado à dieta que ela pratica, deficiência ou excesso de sais minerais, de vitaminas, problema relacionado ao ambiente que essa pessoa habita ou trabalha, se está relacionado à energia de outras pessoas com as quais ela vive, certo? Então, e quantas técnicas permitem que você faça uma análise nesse grau de profundidade? É realmente muito pouco, é muito difícil. Então, a radiestesia, ela supre uma lacuna muito grande. E, assim, ela é uma ferramenta bastante importante, porque ela agrega muito informação. Então, para quem está chegando agora, eu vou até explicar novamente. São dois encontros. Nesse primeiro, nós vamos falar muito da radiestesia enquanto técnica de análise, de captação de informações, o diagnóstico energético. No próximo encontro, que é na terça-feira que vem, nós vamos falar das técnicas de intervenção, no caso, de tratamento que estão relacionadas à radiestesia, ok? Uma outra coisa que nós devemos entender muito bem, uma outra grande vantagem da radiestesia, para quem é terapeuta, de uma maneira geral. A radiestesia, ela trabalha numa sinergia muito grande com outras técnicas. Então, se você é acupunturista, você consegue aplicar a radiestesia muito bem. Se você é reikiano, você consegue aplicar a radiestesia muito bem. Se você é maçoterapeuta, você consegue aplicar a radiestesia muito bem. Ela sempre vai contribuir muito, ok? Boa noite, a Tânia, o André, o Birassi, Angélica e todos os outros aí que chegaram. Pega o caso do reikiano. É um exemplo muito interessante, eu costumo usar. O reiki, por exemplo, eu acho uma técnica fantástica. Eu sou mestre de reiki, sistema uzi-tibetano, desde 2004, ok? Acho o reiki extremamente interessante. É uma das técnicas que eu mais usei em consultório, na minha vida, pouca gente sabe. Mas é uma das técnicas que eu mais utilizei. E o reiki é fantástico. Porém, o reiki é uma técnica muito de tratamento já, de intervenção. Ele já é muito focado na segunda parte aí do tratamento, ou seja, finalmente, ok? Sim, eu sei. Tem a técnica do Biosen, por exemplo, que você pode utilizar para fazer uma análise. Mas é uma análise um tanto limitada, no sentido que você consegue meio que perceber pontos com excesso, ou com deficiência de energia, mas para meio por ali, tá? E isso é normal, ok? Porque o reiki surge numa cultura, ele surge num período onde a confiança da pessoa que procurava o terapeuta era muito grande. Então, a pessoa confiava tanto que ela vai lá, ela tem um determinado problema, ela deita na maca e deixa o terapeuta fazer o trabalho dela. Isso funcionava muito bem. Mas aqui no ocidente, as coisas não funcionam assim. Aqui, o pessoal quer muito mesmo informações, o pessoal quer saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, por que ela tem um determinado problema, ok? Isso é muito forte. O ocidental, ele é muito mental, por natureza. Então, boa parte dos reikianos, quando eles fazem só reiki, não raro, eles sentem a dificuldade, justamente nessa parte da análise. E a radiestesia, por exemplo, ali cai como uma luva. Auxilia muito. O acupunturista, você vê o Seata, por exemplo, o Seata utiliza muito a radiestesia dentro dos cursos de acupuntura deles. Eles ensinam. Por quê? Porque a acupuntura é um processo, inclusive, muito mais simples para se obter determinadas informações do que a pulsologia chinesa. Embora o princípio seja o mesmo da pulsologia, porque também é uma percepção. Mas é muito mais difícil dominar a pulsologia do que dominar a radiestesia. Com a radiestesia, nós podemos fazer uma série de análises muito rápido. Eu tenho aqui, por exemplo, testemunho de uma pessoa. Eu tenho aqui um biômetro. Vamos aqui. Uma das coisas interessantes da radiestesia. Nós podemos fazer uma análise em qualquer momento. Nós podemos acompanhar um tratamento em tempo real. Então, se você é reikiano, você fez uma sessão de reiki, você pode fazer uma análise na pessoa antes e depois da sessão. E você já pode ver as mudanças que ocorreram. Se você quiser testar a pessoa amanhã, um dia depois da sessão, você consegue, mesmo sem a presença da pessoa. Ok? Então, por exemplo, essa pessoa aqui, eu não vejo essa pessoa 10 dias. Nós estamos fazendo um tratamento. Então, eu pego aqui, eu quero saber do índice bovinho da pessoa. Eu me sintonizo aqui, venho aqui, coloco em qualquer ponto aqui da régua, né? Certo? Só vou deixando aqui. Ó, pronto. Eu já tenho uma medição. Eu sei que a pessoa está em um estado de equilíbrio, 6.800 unidades bovinho. Eu estou a pelo menos 40 quilômetros da pessoa. Ok? Então, nós temos com a radiestesia uma série de ferramentas dentro desse processo de análise. Eu já conheço radiestesistas que fazem exames de vitaminas, sais minerais, procuram os melhores homeopáticos para os seus consulentes, os melhores florais. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que o terapeuta, que ele é um bom terapeuta, e aí ele encontra outro que é tão bom quanto, mas também é radiestesista, o segundo leva uma pequena vantagem. Porque a radiestesia tem umas ferramentas que permitem você levar o conhecimento muito além. Ok? Um terapeuta floral que utiliza radiestesia, ele não raro, ele consegue, por exemplo, fazer um tratamento mais rápido, com menor quantidade de florais, de uma forma mais simples. O homeopata que domina a radiestesia, ele consegue tirar muitas dúvidas muito facilmente. Tem até uma história interessante que aconteceu comigo, semanas atrás. Eu sou homeopata também, adoro homeopatia, pratico homeopatia desde a década de 90. E aí eu tomava um determinado remédio homeopático e acabou. Ele acabou, mas o meu tratamento não tinha acabado ainda, mas eu não conseguia pedir outro no dia. Acabou não pedindo, entrou no final de semana, tudo. E aí eu senti a necessidade, aí eu peguei e falei, pô, eu tenho algumas caixas de remédio homeopático aqui, né? Então, tudo catalogado certinho, bonitinho, inclusive para testes de radiestesia e tudo mais. E eu tenho uma outra, que eu deixo lá uns remédios meio repetidos, coisas que você vai colocando lá. Você tem um remédio A, aí você tem outro remédio A, não tem o porquê de você ficar juntando tudo. Então eu deixo em uma caixa à parte. E aí eu peguei, peguei essa outra caixa, falei, nossa, será que tem alguma coisa aqui que pode me ajudar? Aí me concentrei nessa questão, aí põe a positiva. Opa, tinha alguma coisa ali. Aí eu começo, né, pesquisando, pesquisando. De repente ele no vidrinho, ele girou, pá! Ele girou. Eu peguei o vidrinho, era exatamente o remédio que eu estava tomando. É que tinha acabado, mas eu tinha um outro lá que eu nem lembrava, nem fazia um tempinho já que estava lá. Mas estava lá, ok? Então a radiestesia, ela tem todo esse potencial que nós precisamos aí nos dar conta, tá certo? Esse acompanhamento em tempo real é extremamente importante. E outra coisa que nós devemos entender da radiestesia aplicada ao campo terapêutico. Ela acelera muito o processo terapêutico. Nós podemos fazer essas análises de várias formas. Vocês viram fazendo uma simples medição aqui, utilizando o biômetro, que é essa reguinha aqui. Eu ainda não me acostumei com o celular, com esse formato, ok? Nós podemos utilizar também gráficos visuais, como esse de acupuntura, dos cinco elementos. Nós podemos utilizar listas de palavras-chave, nós podemos utilizar aqueles gráficos semicirculares, ok? E a partir dessas técnicas, nós conseguimos unir as informações necessárias para ter uma visão bastante precisa do problema da pessoa. Quem é que é terapeuta floral, quem trabalha com diversas outras técnicas, quem trabalha com reiki, todo mundo está acostumado com anamnese, ok? Todo mundo está acostumado com anamnese. Todo mundo sabe também que o processo de anamnese, não raro, o consulente não coloca ali os dados muito precisos, por vários motivos. Primeiro, porque muitas vezes ele não quer. Segundo, mas até aí tudo bem, né? Às vezes a linguagem corporal e uma série de outras coisas acabam denunciando algumas coisas, tá? Mas nem sempre. Tem consulente que quer que ele é bom enganar. Um outro aspecto que muitas vezes o processo da anamnese é falho, é que muitas vezes o próprio consulente não sabe qual que é o problema dele. Aliás, a maioria das pessoas não estão lá com uma visão muito boa de qual que é o próprio problema, tá? Então, a radiestesia, ela é legal porque ela consegue passar por tudo isso. Quando você faz uma análise através dessas fichas, quando você faz uma análise através de gráficos, você pode usar também pranchas anatômicas, como essas daqui, ok? Nós temos uma formação de radiestesia aplicada à terapia, inclusive, uma formação bastante completa, ok? E dentro da Escola Internacional de Radiestesia. Então, quando você faz essa análise, o que que acontece? Nós pegamos as informações diretamente no campo vibratório da pessoa. É totalmente independente do que a pessoa fala a respeito do problema dela, e até mesmo do que a pessoa pensa acerca do problema dela, ok? Porque muitas vezes, é que nem eu falei, a pessoa simplesmente acha que o problema dela é em função de uma determinada coisa. Ela acha que o problema é uma coisa, às vezes não é. E isso é muito comum. Afinal de contas, se as pessoas se conhecessem muito bem, nenhum de nós ganharíamos dinheiro com terapia, correto? Nós estaríamos fazendo outras coisas. Nós temos um mercado de trabalho justamente porque as pessoas não se conhecem muito bem. Então, a radiestesia tem muito isso. Muitos terapeutas que vieram fazer nossa formação e tudo acabaram falando isso. O quanto que a radiestesia ajudou essas pessoas a fazer análises mais precisas, mais rápidas, mais aprofundadas. Perseguindo a lua, perguntou se você está em alfa para fazer radiestesia. Olha, a questão do alfa é meio complicada. Você precisa estar em um leve relaxamento, mas não pode ser um relaxamento já muito profundo, ok? Então, vamos colocar que você tem que estar em um alfa leve. O relaxamento é importante. Agora, muito relaxamento em radiestesia não é bom também porque a gente perde essa nossa parte mental que precisa estar meio ligada, ok? Mas você precisa realmente estar em um certo estado de relaxamento. Eu definiria como um estado receptivo. Essa que é a grande questão e a nossa grande dificuldade. Porque hoje a maioria das pessoas, quando elas estão praticando radiestesia, ele está aqui, ele está perguntando sobre o estado áurico, por exemplo, da pessoa. E ele está aqui, ah, eu acho que a aura é isso, eu acho que a aura é aquilo, eu acho que o chakra melhorou, eu acho que o chakra piorou, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Esse é o maior problema ligado à radiestesia. Por isso que eu já falo, por isso que assim, eu gostaria de deixar até dois recados aqui do final com vocês. Um, radiestesia não é uma coisa só de ler um livro ou só de pegar algum vídeo na internet e sair praticando, ok? É um treinamento, existe a necessidade de um treinamento. Por exemplo, você aprende a tocar violão sozinho, você não se torna um músico profissional sozinho. Isso é muito raro, não é que não se torna, mas é muito raro. Você aprende a desenhar sozinho, mas você não se torna um grande artista sozinho, a miúde, tá certo? Então, esse é o primeiro recado. A segunda coisa importante que eu gostaria que vocês saíssem daqui com isso em mente. Ó, não é necessário nada muito mirabolante para fazer coisas fantásticas mesmo em radiestesia terapêutica. Eu vejo o pessoal às vezes muito preocupado, muito correndo atrás de técnicas diferentes, o último grito da radiestesia e tudo mais. Mas olha gente, é perfeitamente possível fazer coisas fantásticas com muito pouco. Radiestesia terapêutica, ela foi inserida no Brasil por um monge francês, ok? O Abade Bordô, ele foi simplesmente enviado lá para o meio do Mato Grosso, no meio do mato. Chegou lá no meio de uma missão, não tinha médico para a população, não tinha nada. O pessoal não sabia o que fazer. Quando a pessoa ficava doente, ela simplesmente não tinha cuidado, não tinha acesso, não tinha nada. O Abade Bordô, ele estudou a flora local, ele estudou um pouco daquilo que os índios sabiam, pegou o pêndulo dele, ok? Simplesmente ele pega um pêndulo, em cima daquilo que ele tinha aprendido com os índios, ele começa a fazer umas pesquisas de radiestesia. Ele desenvolve uma série de remédios ali a partir de plantas, que até hoje são utilizados fora do Brasil, os poconelos. E com esse kit, ele começa a tratar várias pessoas, dezenas, centenas de pessoas, sem nada muito complicado. E olha, ele tinha resultados realmente maravilhosos, ok? Eu conheci, eu conheci, eu trabalhei em radiestesia terapêutica em centros comunitários. Nós atendíamos 50, 70 pessoas por sábado, com recursos muito simples, e nós tínhamos resultados muito bacanas. Então, é perfeitamente possível praticar a radiestesia terapêutica sem nada muito mirabolante, e tendo realmente muito pouco. O meu trabalho, por muitos anos, ele se resumiu a, eu vou explicar para vocês, radiestesia, reiki, homeopatia. Teve uma época que era só radiestesia e homeopatia. Depois, radiestesia, reiki e homeopatia. Depois, a radiônica chegou com força, no caso, as máquinas. E aí, eu fui utilizando. Mas nunca fiquei misturando muita coisa, e até hoje, apesar de eu ter diversas formações, meu trabalho, ele sempre foi bem, ele é bem concentrado. Radiestesia, radiônica e homeopatia, ok? Então, não precisa de muita coisa, tá? Se alguém tem alguma dúvida sobre esse tema, questão de análise e tudo, vamos entrar nisso, porque, como eu falei, a parte de mecanismo de tratamento utilizado em radiestesia é no próximo encontro, terça-feira que vem, às 20 horas, nós vamos falar a esse respeito, ok? Tá? Então, se alguém tiver alguma questão sobre o que nós conversamos até agora, por favor, fique à vontade. Eu sei que teve gente aí que deve ter perguntado coisa e eu não vi, porque eu estava falando, e às vezes eu não vejo passando, ok? Então, se você ainda tem dúvida, aproveita agora. Tá chegando um monte de gente agora, né? João Alves, ele pergunta se eu nunca trabalhei com cromoterapia. Sim, trabalhei sem cromoterapia, com cromocultura, ok? Nós atendimos na Fraternidade Ramatiz, e lá era muito forte a parte de cromoterapia. Lá, assim, a radiestesia era o coração, do todo o processo. Então, passava primeiro pelos radiestesistas, as pessoas, e dali ela ia fazer, no caso, ou tratamento espiritual, ou a parte de cromoterapia, ou a parte de florais, homeopatia, cura prânica, ou fitoterapia. Eram essas as terapias que eram utilizadas ali, e eu acabei ficando versado ali em todas elas, ok? Você pode deixar a mesa trabalhando em pausa. Ó, Cristiane, eu não trabalho com mesa radiônica, no caso, ok? Então, eu não sei te informar isso daí. Você deveria procurar alguém que está mais focado nisso. Só trabalha mesmo com a radiônica clássica, a mesma parte de equipamentos, tá? Mirella, que ela só tem a agradecer à escola e ao professor. Eu que agradeço, Mirella, pela sua confiança, ok? Taylor, Taylor tem uma pergunta aqui bem interessante. Se o tarô pode ser utilizado dentro de processo terapêutico? Sim, sim, pode ser utilizado. Dentro da radiestesia, eu utilizo, até tenho vídeo sobre isso, junto com máquina radiônica, né? Porque, assim, as cartas do tarô tem toda uma simbologia. Então, cada carta tem um determinado arquétipo, tem uma determinada simbologia. Ou, como eu diria, uma mensagem ali, codificada. Então, eu utilizo para emissão de máquina radiônica, como eu utilizaria um floral ou um homeopático, ok? Você vai ficar gravado? Olha, eu espero que sim, Cristiane. Teve algumas quedas aqui desde que nós começamos. Eu espero que consiga, tá? E alguém pergunta, acho que Milena, se a radiestesia também pode ser utilizada para o lado profissional? Sim, pode. Não é o tema dessa live. Isso daí a gente vai mais para frente falar, ok? Mas é mais para frente, tá? É, exatamente. O perseguindo a lua... A perseguindo a lua, né? Falou da máquina, sim. Aquela maquininha com a carta do tarô era, no caso, a V1. Tá certo? Tá? Você pode usar o pêndulo para emitir carta do tarô. Eu nunca usei. Ó, primeira coisa. A gente vai falar dessa questão de emissão e tudo, próximo encontro. Mas um erro que eu vejo muita gente cometendo logo de cara é a ideia que qualquer pêndulo é emissor, tá? Veja, gente. Primeiro, o processo da radiestesia está muito ligado à pessoa. É um processo muito de percepção. Emitir energia, você emitir alguma coisa, existem poucos pêndulos que naturalmente fazem isso, que eles são emissores mesmo, como, por exemplo, o pêndulo egípcio. Nós vamos falar disso no próximo encontro, tá? Agora, assim, ó, girar qualquer pêndulo, imaginando que ele está emitindo alguma coisa, na verdade, assim, é você que está emitindo a sua própria energia, ok? Quando não se utiliza um pêndulo emissor mesmo, tá? A Mirella está falando que geralmente ela escolhe os florais e os tratamentos pela radiestesia. Sim, eu também, por muitos anos, sempre fiz isso. Escolhe de florais, homeopáticos, no mínimo confirmar, ok? E agora entra um outro lance também que é importante saber já desde o começo, né? Que no caso de florais ou de homeopáticos, a pessoa tem que ter uma base também, ok? Que também é um outro equívoco que eu vejo muito assim, né? Muita gente pega, por exemplo, começa a estudar radiestesia, às vezes a pessoa acha que só entendeu ali o sim e o não do pêndulo, capacita ela a pesquisar qualquer coisa. Então, e não é assim. Conhecimento é importante. Porque, assim, se você vai escolher floral com a radiestesia, enquanto você estiver acertando, ótimo. E o dia que você errar? Se você não conhecer, você nem vai saber que errou, certo? Você nem vai saber que você errou. Então, tem que ter essa... Primeiro, esse posicionamento ético de dominar aquilo que está fazendo. Isso é extremamente importante. Você pode ser muito sensível. Você pode acertar várias vezes aí na escolha de um floral. Mas e quando você errar? Porque as pessoas erram, ok? Eu até estava comentando isso com meus alunos hoje. Eu nunca fiz, assim, muita questão de ficar tentando dar a entender, por exemplo, que eu nunca erro em radiestesia, que meu processo é infalível. Não tenho isso, não. A diferença são duas coisas aqui que nós temos de frente. Um, a minha margem de acerto é muito grande em função da metodologia empregada, do tempo, da experiência e tudo mais. Dois, na maioria das vezes que eu erro, eu percebo muito rápido. Por quê? Porque existe toda uma metodologia para isso também. E o conhecimento é parte disso. Quando a gente conhece, a gente também percebe ali meio que está alguma coisa que está errada. E aí você vai atrás da informação e descobre. Ok? Então, é isso, pessoal. Nós vamos parando por aqui o encontro. A Mirella disse que é bom ter os cursos florais. E ela tem e confirma. Realmente é excelente. É importante ter uma formação. Qualquer um fazer uma live, só sobre uma coisa que eu acho muito importante, que é a necessidade da formação contínua do terapeuta. que eu acho que é um tema bem interessante. E nós estamos em um período muito fragmentado, que muita gente oferece curso, com a ideia de que se você fizer esse curso, você nunca mais vai precisar estudar nada, você vai dominar tudo. E isso é meio perigoso. Ok? Então, qualquer hora eu vou fazer uma live falando se a questão da formação continuada, como que eu utilizo isso dentro do meu trabalho. Tá certo, pessoal? Se tiver mais alguma dúvida bem relacionada a esse caso, coloque, por favor, senão a gente vai meio que encerrando por aqui. E no próximo encontro, semana que vem, nós vamos começar a falar mesmo já de método de intervenção. A gente falou bastante aqui da parte de análise, mostrou um pouco os meios, os recursos que são utilizados. Já no próximo encontro, nós vamos falar um pouco de método de intervenção, mostrando um pouco alguns meios que são utilizados dentro da radiestesia. Ok? Então, é isso, pessoal. Nós vamos parando por aqui e até o próximo encontro. Próxima semana, terça-feira às 20 horas, aqui no Instagram. Tá certo? Então, forte abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.